Eles querem ser, mas não são Eles fingem ser DJ MK autêntico O mais brabo da putaria Ela desce, ela rebola Tem um swing que incomoda Chatinho, bem apertadinho Mostrando a culpa da bunda Ela é gostosa E ela sabe disso Por isso que ela desce com a bunda pra bandido Ela é gostosa E ela sabe disso Por isso que ela desce com a bunda pra bandido Ela é gostosa Ela gosta dos neguinho, do cabelo colorido, bigode fininho Cabelinho na régua que mora, na quebra sorriso Maroto que foge gostoso, seja criminoso Dota aqui na base Queimando o verde na laje do sol de biquíni Joga nessa bunda bem firme Na minha clock Na minha clock Com o peitinho engatilhado Com o peitão de robocop Na minha clock Na minha clock Com o peitão engatilhado Com o peitão de robocop Ela desce, ela rebola Tem um swing que incomoda Chatinho, bem apertadinho Mostrando a culpa da bunda Ela é gostosa E ela sabe disso Por isso que ela desce com a bunda pra bandido Ela é gostosa E ela sabe disso Por isso que ela desce com a bunda pra bandido Ela é gostosa GGMK que produziu GGMK Mais uma que explodiu Cês trabalhou pela quebrada Igual uma bala de fuzil É clica sua neguinho É clica Respeit Um Próximo Rúом Escreve Uma O que é isso?